Olá pessoal, boa noite! Eu vou ensinar para vocês essa receitinha de pasta de amendoim chocolate. É super simples e rapidinho de fazer. Vocês vão colocar 100 gramas de amendoim, sem sal e sem pele, umas 80 gramas de chocolate amargo derretido e uma colher de cacau em pó. Vocês vão bater no liquidificador o amendoim, ele vai virar tipo uma pasta mesmo, né? Aí vocês vão colocar o chocolate derretido e o cacau e misturar tudo. Fica muito bom, muito fácil também de fazer. Aí vocês podem colocar numa bisnaguinha, numa panquequinha de banana, uma torrada, uma bolacha. Pode comer puro quando der aquela vontade, quando bater aquela vontade de comer um docinho também, que é bem legal, tá? Façam, vocês vão gostar, com certeza. Um beijão para todos!